O golpe do suposto sequestro pelo celular continua acontecendo. Em Giparaná, várias pessoas são vítimas de situações como essa. Foi o que aconteceu com o pai de Dayana da Cruz Oliveira na última quarta-feira. O pai estava tentando me ligar e eles insistiam. O pai desligava e eles ligavam. Não tinha como ele me ligar. Ele até ficou desesperado porque ele não conseguia falar comigo. Até que ele conseguiu. O pai de Dayana mora em Cacual. Por conseguir falar com a filha, ele não chegou a sacar o dinheiro para o suposto sequestrador. Já com a minha família foi diferente. Eu estava no trabalho quando minha sobrinha me ligou perguntando onde eu estava. Logo eu respondi, estou trabalhando. Ela disse onde? Eu falei na rede TV. Com o coração aliviado, ela se emocionou no celular e chorou. Foi quando me contou tudo o que estava acontecendo sobre o suposto sequestro. Meu avô recebeu uma ligação pela manhã falando que estava com a minha tia. Que queria um resgate no valor de 30 mil reais. Senão ia matar toda a família que ela estava com um revólver na cabeça. Meu avô ficou desesperado. Nós também. Porque eles não davam tempo de comunicar a família. Comunicar a polícia. Falou que não ia deixar nós ligar para ninguém. Não era porque senão mataria todo mundo. Nós pegamos o carro. Fomos para o banco. Na hora de resgatar o dinheiro. O gerente viu que era uma quantia alta. Pegou e chamou a polícia. Falou que não ia deixar nós sair do banco enquanto a polícia não chegasse. Para convencer que meu sequestro era real, o suposto sequestrador tentou convencer minha irmã Inês e meu pai César Vicente, de 82 anos, colocando uma pessoa do outro lado da linha que se fez passar por mim chorando e pedindo socorro. Eu perguntei para minha sobrinha por que ela não ligou para mim o mais rápido. E ela respondeu. Ela não tinha como ligar. E eu perguntei para ela se ela já tinha conseguido falar. Ela falou, não, eu falei com a Cátia. A Cátia estava chorando, falando, me ajuda, me ajuda. Desesperado. Quando meu pai, minha irmã e minha sobrinha chegaram aqui na agência do Banco Itaú, o Lindomar, que é o caixa do banco, achou estranho o comportamento da minha irmã por aparentar estar muito nervosa e falar ao celular com o rapaz sem desligar a ligação o tempo inteiro, chamando de amor. Ele percebeu que haveria algo de errado, comunicou o gerente da agência, Olívar Dourado, que é o gerente operacional, e o saque de 5 mil reais já tinha sido realizado. Mas o gerente não autorizou que meu pai e minha irmã saíssem da agência com o dinheiro. Nesse momento, ele entrou em contato com o GOI, onde a polícia chegou, até que a minha sobrinha chegasse na agência, trazendo a informação que já tinha conseguido falar comigo e que eu estava bem no trabalho. O delegado derliga ou veia e explica o que deve ser feito quando a vítima é pega pelo golpe do sequestro por celular. Você está num telefone móvel, alguém te ligou, procure alguém em volta, imediatamente. Um vizinho, um parente, não tenho ninguém, saia na rua, procure alguém, vai passar alguém conhecido, uma patrulha, alguém vai te dar uma orientação e te dar um suporte emocional. Principalmente, aqui vai um pedido expresso àqueles que, porventura, não assistam. Olha, pessoas idosas, é muito comum, pela fragilidade emocional, ela não está preparada para isso. Obrigado. 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 Obrigado.